Oi, oi Bloxies! Aqui é a Bloxie Vila para mais um vídeo de trocas aqui no Adoption. Gente, no vídeo de hoje a gente vai trocar esse cachorrinho que eu esqueci o nome! Como que é o nome dele, gente? Perdeiro. É o Pedrinho. Perdigueiro. Cadê o Perdigueiro? Tá aqui o Perdigueiro. Vamos lá, favoritei o Perdigueiro, tá? A gente vai trocar o Perdigueiro Neon que eu ganhei da fofa, da linda, da salve, salve, claclaber. A claclaber, clá, muito obrigada pelo pet. Eu gostei muito, 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 muito. Gente, a gente vai ver o que ofertam por ele. Se ofertarem alguma coisa muito bacana, a gente vai trocar, tá bom? Então vamos ver as ofertas, vamos ver o que ele tá valendo. Ele chegou hoje, 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 hoje. Se vocês não assistiram a nossa live, assistam a live porque tá muito divertido. A gente fez uma competição de quem fazia a pirâmide mais bonita. Eu lá, creio demais, uma pirâmide toda cheia de buraco e toda transparente, gente. Assistam lá porque a minha ficou muito boa. Tá bom, vamos lá. O pessoal que tá aqui no centrinho, ó. Vamos ver o que eu vou oferecer. Eu vou colocar aqui. Eita, como é o nome desse bicho? É Bloodhound, tá? É Bloodhound. Vamos botar aqui no chat, né? Trading... Eita, calma. Trading Neon Ride Bloodhound. Já mandaram um trade? Já. Mandaram. Nossa, tô me achando. Tá, vamos lá. Vamos ver o que essa menininha vai ofertar no nosso cachorrinho Bloodhound, nosso perdigueiro. Meu. Ah não, menininha, sério isso? Ela vai mandar nove cachorrinhas, vê. Ah não. Ah não. Ela tá louca. Não, tava tão bom. Aceita. Ah não, enquanto eu achava que era só cachorrinho, eu já tava meio ruim. Mas ele botou o boi. Não, menininha, sério isso. Ai, que é a piófer ruim. Muito ruim, muito ruim, né, Kaique? Até o Kaique sabe, né, Kaique, que é ruim. É tipo as offers que o Kaique faria pro povo. Não, até o Kaique, gente, o Kaique tava falando. Gente, por sinal, chamei aqui. Aqui tem Clá, Clá BR, tem Mirtilo, tem Fios, tem Kaique, gente, o Kaique está especificamente aqui e tem a Clá também e tem a Lari também, que tá na Cal comigo, mas ela não tá podendo falar, tá muito tarde, são uma da manhã. Gente, o Kaique está aqui porque ele é expert. Ele é expert em trade no Adoptimus. Se ele falar assim, vale, a gente não troca. Se ele falar que vale, vale. Se ele falar que vale, a gente não troca, certo? Então, porque o Kaique tinha acabado de falar, gente, que a Borboleta Uplift tinha sido de Robux. Então tá, Kaique. Mas ele falou que não, gente, de Bucks, mas de Bucks compra com Robux também. Então é de Robux, é a mesma coisa. Pra quem não sabe, Kaique gastou todos os Robux dele pra comprar Bucks, pra comprar o Shadow. Verdade. É, então, mas eu não tô vendo... O Shadow não era de Bucks. Eu não tô vendo muita oferta, não. Nossa, o Kaique sabe que não era de Bucks o Shadow. Hum! Muito pró, ele. Tá, gente, vou esperar aqui mais 10 mil anos pra ver se ofertam, se não ofertar o mundo de server. CC for Life. Gente, CC for Life. Na minha época, CC for Life era a mesma coisa, gente, pelo amor de Deus. Ah, e o Rinocelote é... Ah, gente, não é uma má oferta. Eu aceitava, eu aceitava. Olha, espia. Eu aceitava. Porque, olha, é o pet que saiu do jogo. Menininha. Ah, ela recusou. Tá pobre, recusando o pet. Ah, vai. Ai, que banhe ele, banhe ele. Eu já ia falar que era uma oferta boa. Ah, Nick. Nick Malks. O Nick deve ser do mal, olha. É nome Prepics. É nome Prepics, viu? É Prepics. Ah, não. Ele vai colocar Prep Valios. O nome é Prep. Oxi. Hã? Meu Deus. Que isso, menininho? Ele botou... Meu Deus. Gente. Que isso? Será, gente? Ele vai colocar isso? Ele aceitou. Troca. Gente. Não vale. Não vale. Porque quando não vale, vale. Não. Quando o Kaique falar que não vale, é porque vale. Gente, esse moleque vai aceitar. Não é possível que esse moleque vai aceitar. Será que esse moleque vai aceitar, moleque? Tu vai aceitar? Vai não, vai não. Tá esperando demais, gente. Vai não. Aceita, Mila. Eu aceitei. Mas ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Ah, menino. Por que você tá fazendo isso comigo? Eu sou a própria youtuber que tá aqui, ó. Uma hora da manhã com os meus amigos. Eu podia tá jogando. Eu podia tá matando gente lá no da Rude com o Mirtilo. Ele declinou. Ah, não. Mas não. Eu tô aqui tentando trocar o pet. Você faz isso comigo, com o meu próprio coração. Gente, não se faz com a youtuber. Oh, meu Deus. Vamos levar ela lá com o da Rude. Pra ela ver como vai. Gente, oferta tem. Vocês viram? Nem parou o vídeo. A oferta tem, ó. Olha o tanto de oferta. Ah, não. Ah, não, gente. É um louco fantasma. Vou recusar. Ah, esse pet é bonito. Vale, não vale, Kaique? Vale, né, Kaique? Vale. Kaique falou que vale. Eu recusei, gente. Pronto. Tá tudo certo. Galera, o Oh My God Zoix. Ô, Chico, tá trocando outra pessoa. Acho que ele tá mandando o trem pra tudo quanto é lado, gente. Só a cabeça que atira pra tudo quanto é lado. Ah, vai, menininho. Eu quero trocar meu pet. Tá, ajuda. O Nick Malkus, ele mandou o trem de novo. Qual foi a oferta dele? É o menino que eu acabei de falar. É o do Lobo? É o rinoceronte neon. É esse aí. É esse? Fala assim, dá o rinoceronte neon agora. Aí, gente, ele vai adicionar. Ah, gente. Eu acho que ele quer só pro rinoceronte. Tudo bem. Eu aceito. Ah, é. Com certeza. O rinoceronte é um pet muito antigo. Dá pra perceber. Ô, Chivane, gente. Esse pet que ele não é o rinoceronte neon, errei. E esse daqui acabou de chegar no jogo e é 600 bucks. Gente, se esse menininho não aceitar, aceitei. Juro. Olha, ai, não, eu juro. Olha, nós já... Ai, trocou. Trocou! Ah! Gente! Arrasou! Gente, que lá... Eu tô com medo, gente. O Kaique gostou da troca, eu tô com medo. Gente, o menininho trocou comigo o rinoceronte neon. Ah, ele é muito bonitinho. Olha! Amei, amei, amei. Ô, gente, não foi boa, Milly? Ai, eu esqueci que é minha amiga Milly, gente. Tá aqui no server, tô aqui na call. A minha amiga Milly, Bloxy Milly, do canal Milly Belly Gamer, galera. Ela falou que foi ótima troca. Gente, eu tô passada. Vocês não tão passados, não? Muito boa. Eu tô chocada. Eu tô passada. Galera, escrevam nos comentários. Vocês estão assistindo o vídeo agora. Escrevam nos comentários. Deixa o link de vocês no Roblox. Dois presentes de 500 allbooks por semana pros inscritos mais ativos do canal. Gente, escrevam aí o que vocês acharam nessa troca. Gente, 2.400 bucks, né? Por um pet. Tudo bem que tem o trabalho de cuidar, mas esse daqui também tá neon. E esse daqui saiu do jogo há muito tempo. Bom, amei. Deixa o like de vocês. Se inscreve no canal. Então, foi isso. Muito obrigada, Milly Belly Gamer. Muito obrigada, Kaique. Mentiro, Clá, Clá BR, que fez o pet. Hoje, numa tarde, ela fez o pet. Me deu de presente. Amo você, Clá. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Aqui, mas aqui não. O Fios e a Lari. Mentiro também. Beijocas, Damila. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchauzinho. Tchau. Tchau.